No ginásio Dolivar Lavarda, paranaense de futsal feminino. Unidep Pato Branco contra o Instituto Cascavel pela quarta rodada. As meninas de Pato Branco buscaram o gol desde o início. Mas o gol só foi acontecer aos oito minutos. Na roubada de bola de Giportes e Tayla Ellen, encontraram Popó para fazer 1x0. Depois Lelinha, que tinha acabado de entrar, tabelou com Diana para fazer 2x0. O Cascavel saiu mais para o jogo e Andressa limpou da marcação e bateu para o gol. No desvio de Diana, Erika não conseguiu segurar, 2x1. E no minuto final da primeira etapa, a goleira Camila deu rebote e Lelinha fez o terceiro de Pato Branco, 3x1. No segundo tempo, o Pato Branco veio com tudo. A goleira Camila fez pênalti em Lisa Gomes. Na cobrança, Susan Gomes fuzilou no ângulo, 4x1. Depois, tabela pela direita e Diana fez o quinto. Virou goleada. Agora Diana girou para cima da marcação e bateu cruzado. Hilary fez contra, 6x1. Jogada rápida de Giportes e Lelinha. A goleira Camila tentou salvar, mas Popó estava ligada para fazer o sétimo de Pato Branco. Tayla Ellen tentou o passe para a Lisa, mas na sobra, Susan Gomes marcou o oitavo. Não perca a conta. Agora, Amandinha fez um golaço, limpando a marcação e anotou o nono gol do Unidep. Popó agora apareceu na esquerda e deu um presente para Giportes. Deixaram dela, 10x1. Mas Giportes retribuiu. Após boa jogada na direita, serviu Popó, que fez o terceiro dela no jogo e o décimo primeiro de Pato Branco. E para fechar a goleada, Hilary mandou contra a pós-jogada de Tayla Ellen. Final de jogo no Dolivar Lavarda. Unidep Futsal Pato Branco, 12. Instituto Cascavel, 1. Estou feliz demais, principalmente pelos três pontos. Vitória em casa é sempre importante. Não importa o placar, continuar trabalhando. Vamos ter várias pedreiras aí, vários times bons pela frente. Focar no campeonato e seguir nessa linha aí. O Instituto Cascavel caiu para o último lugar na tabela. Já a equipe patobranquense divide a vice-liderança com o Cianorte. Daqui a um mês a gente joga com o Cianorte, que é o atual campeão aqui em casa, dia 24 de julho. Vamos dar folga para as meninas uma semana aqui. Temos quatro semanas de treino. Na sequência temos Londrina fora e temos Maringá em casa para terminar a primeira fase. E aí já em agosto, isso, dia 22 de agosto, nós temos a Taça Brasil em casa com os campeões dos estados. E aí sim, aí o bicho pega de verdade. E o segundo semestre está recheado com Copa do Brasil e Liga Nacional ainda.